Oi meu povo, nesse conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Vou falar um pouquinho sobre a live do Biel, apesar de eu ter perdido um pedacinho, é isso mesmo, da parte mais importante Mas eu vou falar aqui com vocês o que estava rolando aí Ele falou sobre o chupim porque ele era um trabalho temporário e estão estudando aí um contrato Então daqui a pouquinho o Biel vai estar de novo aí no chupim, contratado Mas ser contrato é que negócio tem que estar bom para ambas as partes, né? E tem que ser estudado também, que sabe que o Biel tem outros compromissos Então com certeza vai dar tudo certo, tanto para um quanto para outro, né? Que o outro que eu digo, para a bancada aí do chupim Então galera torcida aí, né? Que vai dar tudo certo E hoje também foi consulta aí da Thaís, né? Uma ultrassonografia Para ver o pós-cirúrgico, como é que está, né? Sempre que tem que estar aquele acompanhamento, né? Então, e o Biel acabou respondendo algumas perguntas também de caixinha de perguntas Umas engraçadas, então vocês acompanhem aí, tá bom? Um beijo no coração e bora para o vídeo Já está atrasada de novo, velho Mais humor Irmãozinho para a Pietra? Será? Certeza A cara dela, velho Não era isso? Acho que é Ele faz Ai meu pai Olha a vida dela aí, família Poxa, veio pouco, velho Eu estava achando uma pergunta normal Eu fui terminar de ver Pra quê, velho? Pra que a pessoa quer saber isso, gente? Vai mudar o quê? Oh, meu Deus